Fala galera, curto canal tesouros, pedras preciosas, vou mostrar para vocês as 3 pedras mais estranhas que encontrei essa semana galera Agora só essa daqui, possui duas cores A segunda é essa aqui, parece que tem uns desenhos aqui por debaixo de uma camada da pedra aí galera E a terceira é essa daqui, encontrei uma montanha Parece até a parte de um mapa aí galera Tchau 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 E aí galera, se inscreve no canal tesouros e pedras preciosas, essas foram as 3 pedras mais estranhas da semana galera Tchau Tchau Tchau